Nós fizemos com prioridade da reunião foi discutir a retomada do Congresso essa semana, que você tenha uma retomada tanto na Câmara quanto no Senado, discutir a pauta dessa retomada e também um pouco a agenda do presidente Lula nessa semana. Então, tratamos aí com prioridade na pauta do Congresso, nós vamos ter a sabatina do indicado à presidência do Banco Central, está marcada para o dia 8, então a prioridade de acompanhamento no Senado. O senador Jacques Wagner passou um quadro da avaliação dele, do diálogo que está sendo feito, um pouco o retorno que o indicado Gabriel Galipo teve junto às bancadas, nas conversas com as bancadas, conversas individuais com os senadores e senadoras, em especial com os senadores e senadoras da CAI, da Comissão de Ação dos Econômicos, mas também com as bancadas partidárias. É uma avaliação muito positiva da recepção do Senado à indicação do Gabriel Galipo, que já foi sabatinado no Senado e aprovado por um cargo de diretor do Banco Central. Vamos trabalhar para que a gente possa fazer a sabatina amanhã e, aprovando na sabatina, trabalhar o mais rápido possível para que vá para o plenário, discutindo aí com a presidência do Senado, que possa votar o mais rápido possível a indicação do Banco Central. Como eu já falei outras vezes, mais uma vez o presidente Lula mostra a qualidade e a competência de indicação de nomes para a presidência e para a diretoria do Banco Central, um nome muito bem recebido no Senado, um diálogo muito positivo, já dito inclusive pelo presidente da Comissão de Ação dos Econômicos, sobre a boa recepção do nome do Gabriel Galipo.